Fictícios e ilegítimos são algumas das palavras usadas pelo Ocidente para classificar referendos anunciados em regiões da Ucrânia sob controlo russo. Arranca mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. António Guterres diz que o planeta está preso numa colossal disfunção global. Coligação de direita e extrema direita lidera sondagens em Itália. A esquerda fragmentada tem até domingo para conquistar eleitores indecisos. No Ocidente, multiplicam-se condenações ao regime de Vladimir Putin e receios de uma nova escalada na guerra, depois de várias regiões do leste e sul da Ucrânia sob controlo russo anunciarem a intenção de realizar referendos para se unirem à Rússia. As consultas populares foram anunciadas para breve em Luhansk, Kherson e numa parte de Zaporizhia e Donetsk. O presidente ucraniano minimizou a importância dos referendos apelando a manter a pressão sobre a Rússia. O homólogo francês Emmanuel Macron reagiu na Assembleia Geral da ONU. A Rússia deve agora compreender que não pode impor qualquer vontade para os meios militares, mesmo juntando, de forma cínica, simulacros de referendos nos territórios bombardeados e agora ocupados. O chanceler alemão Olaf Scholz também reagiu com firmeza, considerando-as com todas as populares como inaceitáveis. A Rússia deve retirar as tropas. A Ucrânia tem todo o direito de defender a integridade e soberania do país e a democracia. E nós apoiamos a Ucrânia. É por isso que é bastante claro que estes referendos fictícios não podem ser aceitos, nem estão cobertos pela lei internacional, nem pelos pressupostos da comunidade internacional. É apenas uma tentativa de agressão imperialista disfarçada desta forma. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, escreveu no Twitter que referendos fictícios não têm legitimidade e não mudam a natureza da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia, acrescentando que é mais uma escalada na guerra de Putin. O sol de Nova Iorque contrasta com a sombra da guerra na Ucrânia, da crise do custo de vida e o impacto da pandemia de Covid-19, que pairam sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas que arrancou esta terça-feira. António Guterres deu as boas-vindas aos líderes mundiais, mas lembrou que a guerra na Ucrânia é uma ameaça ao futuro da humanidade e avisou que o planeta está preso numa colossal disfunção global. Não tenhamos ilusões, estamos a navegar em águas turvas, está a caminho um inverno de descontentamento global, há uma crise de custo de vida, a confiança está em queda, as desigualdades estão a explodir e o nosso planeta está a arder. As pessoas estão em sofrimento, com os mais vulneráveis a ser mais afetados. A Carta das Nações Unidas e os ideais que representa estão em risco. Temos o dever de agir. No entanto, estamos atados na disfunção global, colossal. Do primeiro-ministro canadiano ao presidente francês, Emmanuel Macron, são muitos os rostos conhecidos que estarão por Nova Iorque nos próximos dias. Há vários encontros bilaterais previstos, como o que Macron teve com o presidente do Irão, Ebrahim Raisi, numa altura em que a Europa lidera esforços diplomáticos para reavivar o acordo nuclear. A Alemanha está contra a imposição de um teto máximo para o preço das importações de gás. Esta é uma das propostas da Comissão Europeia que foi analisada no Conselho de Assuntos Gerais esta terça-feira em Bruxelas. Medidas para lidar com o aumento de preços de energia na União Europeia são urgentes, mas a governante alemã disse à Euronews que essa proposta seria mal recebida pelos fornecedores. A questão que se coloca com o teto máximo para o preço do gás é que, se for decidido unilateralmente pela União Europeia e não for seguido pelos outros países consumidores em todo o mundo, o gás será canalizado preferencialmente para esses países. Logo, poderemos ter escassez no abastecimento de gás ou a sua redução substancial na União Europeia. Penso que devemos ser muito cuidadosos com essa ideia de impor um teto máximo para os preços. De acordo com o governo de Berlim, a União Europeia deveria diversificar a sua estrutura de armazenamento e encetar negociações diretas com países fornecedores para garantir que obtém preços mais baixos. Penso que seria importante discutir diretamente com países fornecedores, como por exemplo a Noruega, sobre formas de reduzir os preços. Esse país tem grandes interesses na União Europeia e no florescimento do mercado europeu. A ministra alemã apoia as outras medidas do pacote recentemente apresentado pela Comissão Europeia, incluindo a poupança de eletricidade nos chamados picos de consumo e a tributação dos lucros excessivos das empresas de energia. Os lucros inesperados das empresas energéticas são muito necessários e temos de saber utilizar esses excedentes que não se justificam já que não houve qualquer esforço extra das empresas para os obter. A estrutura do mercado é que lhes permitiu receber esses lucros. Devem ser canalizados em proveito dos consumidores, nomeadamente as famílias que são particularmente afetadas. Temos de conseguir reduzir os preços das suas contas. Os ministros também debateram a possibilidade de passar da regra da unanimidade para a de maioria absoluta no futuro, no que se refere a temas de política externa e de segurança. A Euronews, a governante alemã, disse que é algo que deve ser feito o mais rapidamente possível, antes que mais Estados-membros adiram ao bloco. Emoções mistas de apatia e ansiedade dominam o estado de espírito em Itália, quando o país se prepara para as eleições legislativas de domingo, são os últimos dias de campanha, mas em Roma parece haver pouca apetência para ir às urnas colocar o voto. No meio de receios de uma crise energética e de uma recessão económica que se aproxima, muitos estão preocupados com os efeitos potencialmente desestabilizadores da eleição. Não tenho expectativas porque não tenho esperança, não sei em quem posso votar. Todos prometem, mas as promessas nunca se concretizam. É realmente muito difícil. Esperamos que reduzam os custos da energia, das contas, da eletricidade, do gás, tudo. Sinceramente não é sustentável. É difícil fazer face a estes preços. Os alimentos nos supermercados também têm aumentado muito. Esta motorista de táxi em Roma afirma que não está otimista em relação às eleições, mas mesmo assim vai votar para cumprir o dever de cidadã. E adianta que não tem esperança por não existirem pessoas qualificadas. De acordo com as sondagens, uma coligação entre direita e extrema-direita, liderada por Georgia Meloni, está em vias de vencer. Ela tem procurado distanciar-se do Irmãos de Itália, partido que lidera e das suas raízes fascistas. Parece ter convencido muitos de que vai seguir as principais políticas de centro-direita. Mas o bloco de esquerda, liderado por Enrico Letta, afirma que o partido de Georgia vai enverdar por extremismos se for eleito. Contudo, a esquerda não está unida e não tem conseguido alcançar a liderança. Se a Itália eleger a primeira mulher como chefe de governo, será que as italianas vão gostar ou não? Se as sondagens se confirmarem, Georgia Meloni e o partido de extrema-direita Irmãos de Itália, que ela cofundou há menos de uma década, triunfarão nas eleições para o Parlamento, a 25 de setembro. Antes de mais, sempre gostei da Georgia Meloni, desde que comecei a interessar-me pela política. Gosto das ideias, da forma como está sempre do lado das mulheres. Tem sempre um pensamento sobre elas. E é na verdade a única mulher que se afirmou de verdade na política italiana, apesar de não ser fácil. Meloni diz representar os valores tradicionais da família, denuncia aquilo a que chama lobbies LGBTQ e escarnece do conceito de fluidez de género. A mensagem dos opositores é clara. Meloni, transpiras ódio e não me representas. Meloni só com presunto. Considero Georgia Meloni uma mulher muito forte. Neste sentido, reconheço-me nela, uma vez que sou uma mulher italiana que vota. Contudo, há muitos aspectos na sua campanha, na sua mentalidade e na sua política, com os quais não me identifico. Seria ótimo ver uma mulher alcançar um papel elevado na política, mas não me refiro a ela. Talvez alguém com ideias um pouco mais abertas, mais atuais. De acordo com as sondagens, Meloni atraem um pouco mais de votos entre os homens do que entre as mulheres. Algumas mulheres são indiferentes ao empoderamento feminino como tema de campanha. Elas só querem um governo com poder estável. The show's dalação. E aí E aí E aí